Olá, eu vim para mostrar Odissei. Você sabe o que é Odissei? Odissei é um novo e fantástico videogame da Philips. Pode ser ligado num televisor como o seu. É programável e vem com tudo o que você precisa para jogar. Inclusive um teclado alfanumérico. É realmente notável. Dezenas de jogos com muita ação e emoção. Jogos esportivos, educativos, estratégicos e os incríveis jogos de ação. Todos capazes de surpreender a sua fantasia. E muitos outros jogos virão. Não esqueça, Odissei, o videogame da Philips.